O Caraguá, a gente fica muito feliz de estar mais uma vez aqui nesse festival maravilhoso Obrigado pela receptividade de vocês, pelo carinho que vocês têm pela música sertaneja Esse público maravilhoso que vem do Brasil inteiro para passar o final de ano aqui em Caraguatatuba Fica aqui a nossa mensagem para que as pessoas que vêm para esse paraíso Para esse paraíso também ecológico que é Caraguatatuba Preserve a natureza, preserve a Mata Atlântica Jogar lixo numa praia ou no litoral do Brasil inteiro é como jogar lixo na nossa própria casa Então preserve, cuide da natureza É isso aí, valeu prefeitura de Caraguá, parabéns pela iniciativa Atenção do Senhor Brasil inteiro é como jogar lixo na nossa própria casa Fala pra ela Que o que eu sinto é que eu gostei da ela E o meu lado é pra já me ensineia E assim eu tento com mais comida e já não arreglar Vai me levantar até o chão Se dera a ser Vem a vez que não quer Vai só se sumar, só me dá pra sair Se dera a ser Faz uma coisa Vai ficar de churras, não me rindo Se dera a ser Me tira pra ver Esse seu jeito de ouvir Não me interessa